Quando você procura um supermercado, você procura um que tenha variedade de produtos. E em parelhas, variedade e qualidade, você encontra no supermercado Bisourinho. Aqui você encontra mais de 15 mil tipos de produtos para você e sua casa. O supermercado Bisourinho faz parte da rede Unicompre de supermercados, o que é a garantia de ter os melhores preços. Supermercado Bisourinho. Variedade e qualidade para você e sua família. Noite de 14 de janeiro, primeiro sábado da festa de São Sebastião. Data para ter a certeza de muita gente nas ruas. No pavilhão da festa, Forroneju fez muita gente dançar. Algumas delas ainda não tinham nem idade para entender o significado da festa, mas com certeza estavam se divertindo. Não muito distante dali, na Praça Arnaldo Bizerra, continuavam as apresentações do Coreto Cultural, que esta noite recebeu várias atrações. Entre elas, o show do cantor Deto, voz e violão. O público variado entre jovens, famílias e casais aproveitava o momento romântico. A festa está muito boa, em relação ao ano passado, está melhor do que este ano. É uma restauração na praça, restaurou o Coreto, né? O nosso Coreto. Então a festa está bem melhor do que o ano passado. O jeito especial de fazer festa em Parelhas conquista admiradores de todos os lugares, inclusive este turista italiano. Primeira vez em Parelhas? Primeira, primeira. Aproveitei para visitar um pouco a cidade bonita aqui, bem tranquila. Vem a convite de quem? Como ficou sabendo da festa? É, a convite da minha namorada. Foi a primeira vez, mas acho que vou voltar nos próximos anos, hein? E se agrada até europeu, imagine aos descendentes da terra. Trigésima primeira vez que venho aqui em Parelhas, sempre trazendo gente nova para conhecer. Cada ano que passa, a festa fica cada vez melhor, né? E a praça agora, que está toda modificada aqui, o Coreto novo aí na parada. Tudo isso é muito bom. Os parelhenses estão de parabéns. Além de música, a noite deste sábado ficou também marcada pelo lançamento do livro Retratos de Minha Vida, de autoria do senhor Aldo Medeiros, verdadeiro desbravador da história da cidade. Meu pai sempre foi um curioso, um estudioso, e sempre foi uma pessoa que teve muita boa memória. Então, ele, para isso não ficar morto só com ele, ele resolveu escrever para poder divulgar. Então, ele conta fatos e histórias interessantes e engraçadas, e também de forma cultural, né? De forma que isso fique presente na vida de qualquer pessoa, não só na nossa família, porque ele é um contador de histórias. Espalhadas pelos diversos brinquedos dos parques, dezenas de crianças se divertiam, ora na companhia dos pais, ora sozinhas. A pequena Janine, de 9 anos, não escondia a alegria de passear no famoso Minhocão. Se divertiu muito? Muito. Sentiu medo daquele friozinho na barriga? Senti mais ou menos. Festa de janeiro é assim, todos se divertem do seu próprio jeito, o que também inclui dançar ao som da dupla parelhense Parcelho e Paulinho, que se apresentou no novo palco montado em frente ao fórum. Sem dinheiro, só se quer amar. A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensei em dinheiro, só se quer amar. Alô, pareia! Uma de pessoas, um sonho! Simbora! Que venha ser lindou! Eu vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te amo Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você me amar Seu amor inteiro Fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama A vida da família de Seu Sebastião está bem diferente Eles moravam numa situação precária Antes a gente morava numa casa de tarde Era complicado Quando chovia, era aquele problema Na hora caia em cima de tudo As crianças eram sustentáveis Agora, a família está em casa nova Foi uma das 83 contempladas do programa Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal Em parceria com o Governo do Estado E a Prefeitura de Parelhas No total, 60 residências foram construídas No bairro São Sebastião Ganhei a casa E a primeira coisa que eu fiz Agradecer a Deus E rejei o meu novo filho Noêmia foi outra contemplada Ela também morava em uma casa de taipa E hoje tem uma vida mais feliz Com o marido e suas três filhas Quando eu dei fé O rapaz chegou dizendo Vamos derrubar a sua casa Que nós vamos fazer outra Quando ele disse isso Eu não acreditei Casa de taipa Agora é coisa do passado em Parelhas E vai ficar ainda melhor Porque outras 23 residências Estão sendo construídas Para atender famílias Do bairro Maria da Ceira Minha vida hoje está bem melhor Estou feliz Prefeitura Municipal de Parelhas Cuidando de todos Com honestidade e competência Parelhas está melhor Vai ficar melhor ainda